Oi gente, aqui quem fala é a Duda e esse daqui é o meu canal e caso você não é inscrito, se inscreva. Bom gente, no vídeo de hoje, eu sei, eu estou bem atrasada enquanto ao tema do vídeo de hoje, mas é uma coisa que eu considero muito importante, principalmente agora que eu tô morando aqui nos Estados Unidos. E esse foi o meu segundo 4 de julho nos Estados Unidos. Porém, o meu 4 de julho foi um pouquinho antecipado e eu comemorei ele dia 1º de julho, por quê? Porque aqui na cidade onde eu moro, em Beione, a festa do 4 de julho foi antecipada para dia 1º de julho. Eu não sei porquê foi antecipado, mas tinha alguma coisa a ver com o prefeito da cidade, enfim. E os fogos, em especial do 4 de julho, aconteceram no Parque da 16. Aqui na minha cidade, a cidade é separada por ruas e cada rua tem um número. E foi no Parque da 16, ou seja, foi na Rua 16, na 16th Street. Foi um evento super legal. Ele aconteceu das 3 da tarde até as 9 da noite, que foi quando começaram os fogos. E teve... Foi de truck. Teve brinquedos para as crianças. Teve banda ao vivo lá no parque. E teve os fogos. O mais legal é que era de graça, óbvio, porque foi num parque, era aberto para o público, então podia ir qualquer pessoa lá. E... Quando você chegava no evento, você ganhava um ticket, na verdade você ganhava dois tickets, até as 8 horas da noite. Você ganhava esses tickets para você comer de graça nos food trucks. E você tinha um menu, você podia escolher a comida e a sobremesa que você queria, que você queria comer. E o refrigerante e a água também era de graça, então tipo, era tudo de graça. Até as 8 horas da noite se você tinha o ticket. Eu não fiz vlog. Eu não gravei com intenção de pôr no meu canal. Eu só fiz Snap e Insta Stories. E então eu vou pegar esses vídeos e vou colocar aqui para vocês, só para vocês verem como que foi. E eu ter registrado para mim, tipo, guardar para mim, esse momento que para mim é muito especial, porque é data comemorativa. E vocês devem saber o tão louca que eu sou com data comemorativa. Não importa qual seja a data, eu sou muito louca. Então é isso. Agora eu vou pôr os vídeos para vocês e eu espero muito que vocês gostem. E tem vídeo, o vídeo vai ficar em pé, devido a ter filmado para Instas, então eu filmei com o celular em pé. Mas tem alguns vídeos dos fogos que é deitado, então vai ficar a tela cheia, bonitinha. Porque eu fiz deitado justamente para guardar e não ficar só postando no Insta Stories, porque é muito chato ficar postando coisas repetidas. Então eu vou colocar os melhores vídeos aqui para vocês e eu espero muito que vocês gostem. Estamos aqui comemorando o 4 de julho, no dia 1 de julho, mas tudo bem, né? A gente revoleva isso. E está tendo um monte de coisa ali. Tem brinquedos para as crianças em algum lugar. Está um pôr do sol maravilhoso e a gente está comendo de graça, porque a gente... Ou refrigerante, como eu não tomo refrigerante, a gente vai de água, não é mesmo? E é isso aí. Sentamos para comer, já pegamos nossa comida grátis. Estamos aqui no chão, caminhando toda a menina. Olha que lindo esse pôr do sol. Não sei se está focando, meninas, porque eu não estou vendo. Não estou enxergando nada. Apagaram as luzes do parque, significa que vai começar. Olha lá, só as luzinhas dos barcos. Acho que é muito dia ainda. E é isso aí. Detalhe, já são 9 horas da noite e ainda está sol, né? Está tocando o hino. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau! Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau. 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 Meu Deus, que lindo! Tentando ir embora, mas eu acho que tá um pouquinho lotado demais a escada, o povo atrás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.